E aí pessoal, tudo bem? Bem, o futebol brasileiro voltou e a gente voltou a ter que lidar com uma das polêmicas aí da temporada, uma polêmica que na verdade nunca nos deixou, porque ela também foi muito presente na Copa América, que é o VAR. Na verdade não a existência dele, mas como ele tem sido usado e os efeitos que ele tem tido nos jogos, sobretudo nas partidas aqui na América do Sul. A Renata Ruel, comentarista dos canais de Espírito de Arbitragem, falou uma frase muito boa ali numa edição do futebol na veia, ainda durante a Copa América, já na reta final da Copa América, falando que a FIFA, quando ela estabelece as novas regras do futebol, e essas não são nem novas regras, são novas orientações sobre como aplicar certas regras, mas ela pensa muito na realidade europeia e não pensa muito sobre como essas regras seriam vistas ou usadas, aplicadas em outros lugares, sobretudo na América do Sul. E isso é verdade, isso é verdade e isso é um problema, porque aqui na América do Sul a forma das pessoas verem as regras do jogo e de aplicarem as regras do jogo são bem diferentes da Europa, em várias particularidades, e isso acaba fazendo com que certas situações em que o VAR é aplicado tornaram o VAR aqui na América do Sul uma ferramenta muito problemática, uma ferramenta que causa muito atraso no jogo e uma ferramenta que às vezes acaba criando situações meio artificiais à partida. Acho que um grande problema do VAR na forma como ele vem sendo aplicado na América do Sul, e eu não sou contra o VAR, tá? Eu vou até falar o que eu acho, mas no final do videozinho aqui, falar o que eu acho que poderia ser feito, tá? Eu não tô falando que tem que acabar com o VAR, não. Mas um problema é que aqui na América do Sul tem-se, no Brasil principalmente, no Brasil principalmente, mas na América do Sul como um todo, tem-se uma ideia de que o jogo é muito mais... o jogo tem muito mais atritos em campo, muito mais encontrão, muito mais esbarrão, a ocupação de espaço não é tão boa, então muitas vezes é o choque entre jogadores ali que resolve a situação. Então o jogo é um jogo que é muito... que fisicamente tem muitos encontros, muito jogador caindo, e os jogadores usam isso como uma ferramenta do jogo. Então o jogador, muitas vezes, quando ele toma um esbarrão, ele já cai no chão, e se o juiz quiser, ele fica marcando falta pra tudo. E acontece muito isso aqui na América do Sul, no futebol brasileiro, existe uma cultura de que qualquer esbarrão é falta, sendo que na Europa o jogo... deixa-se o jogo rolar mais solto. Certos encontros, isso é visto como uma coisa normal de jogo, faz parte da partida, segue o jogo. Aqui na América do Sul, não. Como aqui na América do Sul a arbitragem tem uma tendência a achar que qualquer esbarrão é falta, os jogadores que sofrem esbarrão, quando eles querem forçar a falta, eles caem, eles não têm pudor muito em tentar forçar o árbitro a marcar falta. E a gente tá vendo o jogo na TV, comentaristas, jornalistas em geral, e o torcedor que tá vendo também fica assim, ah, foi falta, olha o esbarrão ali e tudo. Nem tudo é falta, nem tudo falta, ou pelo menos nem tudo era pra ser falta. Mas como aqui tudo vira por questão de critério, você fica achando, ah, não, tem que marcar a falta. E até incluo aí, por exemplo, como um exemplo, o lance do pênalti no Everton Cebolinha, no Brasil e Peru, da final. Que foi um jogo de corpo, um jogo de corpo forte, mas foi ombro com ombro. É uma jogada legal, havia uma bola em disputa ali, os dois jogadores estavam correndo atrás da bola para disputar espaço e ter o controle dela, ou Cebolinha, para tentar pegar a bola e tentar driblar o Galécio, o goleiro do Peru, e o zagueiro Perón tentando proteger para que o Galécio conseguisse fazer a defesa. Então, há uma disputa ali. Isso faz parte do jogo, isso na Europa normalmente não é tido como falta, mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul é falta. E isso cria uma situação em que o VAR permite ao árbitro ficar marcando muita coisa, e por isso, marcando muita infração. E por isso que às vezes acaba até ficando uma sensação de que o VAR virou uma ferramenta caça-pênalti, ou caça-irregularidade em jogada, porque qualquer esbarrão muitas vezes é tido como uma jogada irregular aqui no Brasil, na América do Sul. E o VAR muitas vezes fica marcando. Por quê? Porque o VAR prevê para o jogo, então para o jogo para avaliar. E daí, assim, nessa cultura aqui do nosso futebol, tudo é meio faltoso, tudo é meio considerado passível de uma observação se é falta ou não, e parece que o VAR mesmo é caçador de infração, caçador de pênalti. Ou caçador de infração do ataque, que eventualmente cometeu uma falta na jogada, ou da defesa que cometeu um pênalti na jogada. E toda hora o jogo para, o jogo não se desenvolve. Para piorar, por causa dessa cultura, se tem uma ideia de fazer quase que uma perícia criminal das faltas, para ver se ela realmente foi falta ou não. Se a falta chegar lá o pessoal daquela série CSI, que passa a ter a cabo lá, chegar e começar a medir ali, ver se tem o DNA do jogador de defesa, tem traços de DNA dele na canela do jogador, do atacante adversário, para ver se houve pênalti ou não. É quase uma investigação criminal ali, e por causa disso o juiz fica vendo, vendo, daí fica vendo, agora vai no vídeo, daí fica lá, vai no vídeo, fica vendo, vendo, vendo. Porque ele fica querendo a análise a minúcia e não pensa muito na jogada em si. A jogada foi faltosa ou não? Qual que foi a dinâmica? E tem essa coisa que o VAR ainda permite que se veja a falta. Em câmera lenta, que é uma coisa que eu acho uma aberração, a falta tem que ser vista acho que em câmera normal, acho que a câmera lenta só seria válida para ver se de repente a bola tocou no braço, alguma coisa assim. Agora, para ver se foi falta ou não, se o impacto é forte ou suficiente para derrubar ou não, a câmera lenta, na verdade, distorce a marcação, ela distorce a percepção que você tem, para o bem ou para o mal. Então, eu acho um absurdo assim, mas aí fica o juiz vendo, 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 vendo. Aí, se você soma a tecnologia que se tem adotado aqui no Brasil e nas competições da Comebol, se é uma tecnologia mais defasada, então, os operadores da cabine de VAR, eles demoram mais para fazer aquela coisa, volta um frame no lance, volta um pouquinho no lance, vai, avança o vídeo, vai. Essas coisas demoram muito mais. Então, ali você fica tendo essas demoras absurdas. No jogo Atlético Paranaense-Flamengo, o árbitro demorou cinco minutos, o Daronco demorou cinco minutos para avaliar o lance em que teria havido um pênalti para o Atlético Paranaense, um pênalti do René no Cirino, e que depois ele acabou marcando uma falta do Marco Rubem no Rodrigo Caio. Na boa, vendo o replay desses dois lances, era muito fácil, eram lances muito claros. Foi claramente pênalti e, no caso da falta, foi muito claro o que aconteceu. Se o juiz acha que foi falta, não tem o que ficar analisando tanto aquele lance. O Marco Rubem sobe, o joelho dele bate na coçela do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio cai com dores. Pronto, assim, um replay simples, já dava para ver tudo o que aconteceu naquele lance, e ele já fala, não, aqui foi falta, aqui não foi, foi pênalti aqui, mas aqui eu também achei que foi falta, então vou marcar a falta. Não tinha que ficar cinco minutos avaliando o lance, não tem motivos para isso. Mas aqui no Brasil e na América do Sul em geral, fica com essa coisa de fazer quase uma perícia criminal dos lances, então fica vendo cada menúcia, sei lá o que, será que foi, será que não foi? E daí vão falar, ah, mas o importante é que seja a marcação correta, o importante é o VAR ser justo. Quando o VAR demora, ele é injusto. Demorar tanto já é injusto, já é uma injustiça, porque você quebra o ritmo do jogo, e quebrar o ritmo do jogo é uma injustiça, porque fatalmente aquilo vai quebrar o ritmo dos dois times, e um time normalmente vai se prejudicar mais do que o outro por aquela demora toda. Porque aquilo influencia, primeiro até no embalo, um time pode estar embalado pressionando e de repente todo o ânimo esfria. Ele está animado com o lance, e depois esse lance demora para ser anulado. Se é anulado na hora, tudo bem, página virada, vamos seguir o jogo. Mas demora, demora, demora. Segundo que aquilo até afeta psicologicamente os jogadores, os jogadores ficam ansiosos com aquela marcação, começa a crescer uma certa indignação dos jogadores com aquela marcação, com aquela demora toda, ele começa a achar que tem alguma coisa errada, a torcida começa a pressionar também, isso também cria um clima mais hostil, que isso afeta os jogadores em campo. Então não tem como falar que o importante do VAR é ele ser justo, não importa ser rápido, importa sim ele ser rápido, ele tem que ser justo e rápido. Então tudo que puder ser feito para que as marcações sejam as mais corretas possíveis, mas só que rápidas também, é melhor, porque marcação errada é injusto, mas demora na marcação também é injusto. E no final das contas, o que a gente tem visto muitas vezes é demora para marcar errado, ou seja, duplamente injusto, né? Porque você quebra o ritmo e você não marca errado, está acontecendo de monte aqui. Então acho que isso é uma coisa complicada, e eu acho que a FIFA deveria, aproveitando até que agora o VAR está se tornando uma ferramenta mais global, adotada em competições em todo o mundo, então ela está sendo testada em outras situações, em outras culturas futebolísticas, aqui na América do Sul essa cultura de que a arbitragem gosta de marcar tudo, de uma arbitragem muito mais intervencionista, na Europa a arbitragem gosta de deixar o jogo correr, os jogadores não são, não tentam lutar tanto contra o árbitro, lutam também, mas não tanto quanto aqui não, aqui se luta muito contra o árbitro, se tenta dificultar a vida do árbitro. Daí na África vai ter suas particularidades, na CONCACAF também, na Ásia também, daí pegando tudo, poderia, dentro já do protocolo já estabelecido, das regras já estabelecidas para o uso do VAR, de repente criar orientações em cima delas para ficar mais claro. Por exemplo, uma orientação da FIFA é que, quando tem um lance de impedimento, o bandeira não assinala o impedimento, quando ele, se ele não, se ele acha que é um lance meio duvidoso, ele não assinala, deixa o jogo rolar, e quando a jogada for concluída, ele levanta a bandeira se ele achou que estava impedido. Por quê? Porque isso não corre o risco de você parar uma jogada que estava legal. Então o jogador está em uma posição legal, o bandeira levanta ali porque ele achou que está impedido, e depois você vai vendo o VAR estava errado. Ele parou uma jogada que poderia ser um gol, então ele deixa rolar. Só que existe um limite do bom senso, e o segundo gol do Atlético contra, o segundo gol no lado do Atlético contra o Flamengo, foi um caso desse. O Marco Rubens estava claramente impedido, o bandeira deixou rolar. Depois a bandeira deixou, a bola sai da área, vai para a direita, vai para a esquerda, passa-se um minuto, até que de repente sai o gol do Atlético, e daí o bandeira levanta. Ou seja, aquele último minuto de futebol, foi jogado, um minuto exagero meu, acho que foram uns 30 segundos, mas foram 30 segundos de futebol jogado no lixo, porque tudo aquilo não valeu nada, e não precisava. O Marco Rubens estava claramente impedido, o bandeira deveria ter marcado já naquela hora, ou então, se ele visse que o Atlético voltou a jogada toda, pronto, voltou, voltou, a jogada já não continuou, já não está o Atlético bombardeando. A bola já voltou, já saiu da área, o Atlético já tentou reorganizar a jogada, daí se levanta a bandeira. Não precisa esperar a bola sair de campo para marcar. Isso daí é bom senso, e bom senso nem sempre é uma coisa muito bem aplicada aqui no Brasil, ou na América das Suas, as pessoas não têm uma noção muito clara que é bom senso. Ah, não, porque parece que ele joga muita responsabilidade no bandeira, tem que contar com a subjetividade dele. Na Europa isso é muito comum, e na Europa funciona. Então a regra da FIFA considera muito que o árbitro e o bandeira terão um bom senso. Aqui no Brasil não tem. Então talvez a orientação da FIFA pudesse ser mais clara sobre uma situação dessa, então deixa rolar até que aquela fase ofensiva acabe. E de repente o seu time continuar com a bola, e de girar a bola, tudo for, reorganizar o seu ataque, levanta, já para a jogada ali, porque houve uma irregularidade ali. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Por exemplo, deixar mais claro que certos lances não são faltas, ou são faltas certos contatos, agarrão na área, o que é um agarrão na área que vale ou não vale, o que é uma puxada de camisa que vale ou não vale, deixar tudo isso mais claro. E deixar mais claro, importante sim, porque, por exemplo, no Brasil-Peru, na final da Copa América, o árbitro deu um pênalti para o Peru em que estava errado pela regra do futebol, pelo que a FIFA mandou aquele, ou não houve pênalti do Thiago Silva. E o árbitro, por desconhecimento da regra, mesmo com o VAR, marcou o pênalti para o Peru. E no final das contas o Brasil foi campeão, mas foi um pênalti de um jogo que estava 1x0, com o Brasil meio que controlando o jogo, e de repente o Peru empata no final do primeiro tempo. É que ainda teve algum... Naqueles minutos que ainda restavam, o Brasil fez o 2x1. Agora, e se vai para o intervalo com 1x1? Aquele jogo podia mudar muito por uma marcação errada do árbitro, por desconhecimento da regra, mesmo tendo o VAR supostamente como um aliado. Então, acho que a FIFA... Acho que as regras do VAR são interessantes, eu não acho que tem que acabar, mas acho que a FIFA tem que deixar mais clara certas situações, porque dentro do cenário, dentro do contexto sul-americano, da arbitragem sul-americana, do futebol sul-americano, é uma questão problemática. A forma como o VAR acabou se transformando em uma ferramenta para ficar inventando o pênalti que não tem, para ficar inventando falta ofensiva em jogada que é bololonária e sai gol, virou uma ferramenta disso. E acho que não é a intenção, porque ele realmente está parando o jogo, e quando ele para demais o jogo, ele é injusto, ele causa uma injustiça. A injustiça não está só nas marcações, está em quebrar o ritmo. Quebrar o ritmo é importante, sim. É uma coisa problemática, sim. Tá bom? Bom, mas vocês aqui se inscrevam no canal, clica no sininho, ou escreva aqui embaixo o que vocês acham do VAR também, se vocês concordam comigo, discordam de mim. Como eu sempre falo, pode discordar à vontade, discordar é legal, faz parte aí do enriquecimento do debate que uma pessoa discorda da outra e argumente. Mas sem xingar, né? Não xinguei ninguém, então não me xinguem. E não xinguem os outros também também. Não é para ficar todo mundo se xingando aqui também, não. Tá bom? Tá bom? Então é isso. Um abraço e até mais.